Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô estudando o livro de Isaías faz mais ou menos um mês e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra contar um pouquinho sobre essa experiência, como que eu tô fazendo o estudo bíblico junto com o devocional e o que que eu tô aprendendo com tudo isso. Então, vem comigo! Primeiro eu queria falar da diferença entre você estudar a Bíblia e você fazer o seu devocional. Graças a Deus eu tenho o hábito de fazer devocional já há uns 6, 7 anos e isso é maravilhoso, é algo que todo cristão deve fazer, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia porque Deus nos deu a Bíblia pra gente conhecer. E eu já tenho vídeo falando sobre importância do devocional, sobre como fazer e tudo mais, então você pode ir lá assistir, mas é a primeira vez que eu pego realmente um livro pra estudar a fundo, né, mais aprofundado. Então qual é a diferença, né? A meu ver o devocional é você ler a Bíblia diariamente, seu material é a Bíblia, o Espírito Santo que vai te capacitando e vai te ensinando conforme você lê e é uma coisa mais, digamos assim, diária, habitual, não é algo que você vai aprofundar muito normalmente, a não ser que você faça um devocional em textos bem curtos. Normalmente, por exemplo, se você faz um plano de leitura, já lê a Bíblia um ano, você vai ter que ler 3, 4 capítulos por dia, acaba não ficando um negócio tão aprofundado. Mas é muito bom porque você pega a ideia geral dos textos que você tá lendo e lê a Bíblia inteira, né? Já no estudo bíblico você vai estudar mesmo aquilo e você precisa de outros materiais, né, porque a gente não sabe de tudo, então mesmo que eu leia 10 vezes o mesmo texto, se eu não tiver ajuda de outros materiais, dificilmente eu vou entender tudo aquilo que ele tá querendo dizer. Então, o estudo bíblico você vai poder usar uma Bíblia comentada, por exemplo, a Bíblia de Estudos de Genebra, um comentário bíblico, eu vou mostrar aqui depois, mas esse comentário, Bíblias com referências cruzadas, artigos, pregações sobre o que você tá estudando, então você pode usar inúmeros recursos. Eu já fazia estudos bíblicos pra dar estudos, né, então, por exemplo, aula da Escola Bíblica Dominical, estudos em grupos pequenos, estudos nos grupos de mulheres e tal, mas é a primeira vez que eu pego pra estudar um livro porque eu quero estudar e porque eu vou aprender com isso, então, por isso que eu tô fazendo isso é algo diferente, mas do meu interesse, assim, aí eu quero estudar esse livro, é a primeira vez que eu faço isso. Então, por que que eu resolvi estudar especificamente Isaías, né, e por que agora, enfim, nesse momento da vida? Eu terminei de ler a Bíblia inteira pela terceira vez, em agosto, e isso, gente, não é nenhum motivo de nossa, ela lê a Bíblia três vezes, e a gente tem que ler a Bíblia milhões de vezes, porque é o livro que Deus nos deu, então, assim, crente, não é pra ler a Bíblia uma vez só na sua vida e, sabe, fazer um cheque, assim, de que você já comprou o que precisava. Cada vez que a gente lê, a gente aprende mais, a gente entende melhor, e graças a Deus que eu pude ler a Bíblia três vezes, assim, até agora, mas nunca consegui ler em um ano, já falei disso também nos outros vídeos, assim, eu nunca consegui seguir o plano exatamente, mas, portanto, a gente lê. E aí eu acabei em agosto e falei, olha, eu quero pegar esse sinal do ano pra estudar Isaías, porque dessa última vez que eu li a Bíblia, eu sempre gostei de Isaías, mas dessa última vez que eu li, eu percebi como é um livro incrível e como eu não entendia muitas coisas, né, minha Bíblia ficava cheia de interrogações, porque eu realmente não entendia o que que tava dizendo ali, e eu senti que eu tava perdendo muita coisa, né. E, assim, por mais que a Bíblia de Genebra seja útil, assim, algumas coisas, eu achei que ia ser melhor eu usar um comentário pra estudar, eu até pedi indicação de um amigo seminarista pra mim indicar o comentário. Então, pra que eu pudesse aprofundar mesmo esse estudo e entender esse livro tão incrível, tão grande, né, de 66 capítulos, pra minha vida, enfim, pra também não ter interpretações erradas com o que eu não conhecia. E como o meu devocional habitual é de uma hora, uma hora e pouco, percebi que eu não ia ter tempo de fazer o meu devocional, tipo, em outro livro, e estudar o livro de Isaías no mesmo dia, por exemplo, uma hora pra esse, uma hora pra aqui, eu não ia dar tempo. Em vez de estudar, sei lá, um dia na semana Isaías, que eu ia demorar mais de um ano, né, porque são 66 capítulos, eu resolvi juntar os dois. Então, devocional e estudo bíblico juntos. Então, como que eu faço na prática, né, no Instagram já falei um pouquinho, já coloquei uns stories lá, são os meus destaques, você pode ver lá também, mas, é, eu vou falar um pouquinho passo a passo como que eu faço. Primeiro, na Bíblia, eu vou lendo, então, um capítulo por dia. Então, eu pego o livro de Isaías, leio um capítulo, e vou grifando, vou circulando, vou marcando que eu tenho dúvidas, como eu faria no meu devocional normal, só que começar um capítulo, eu tenho mais tempo, eu tenho mais atenção, consigo perceber as coisas que eu não entendi, ou que eu quero entender melhor, as coisas que são importantes, as relações com os capítulos anteriores, então eu vou marcando tudo conforme eu vou lendo. Depois que eu terminei de dar o texto na minha Bíblia, eu venho aqui no comentário, eu tô usando o comentário de Isaías, do J. Alec Montier, da editora Shedd, e ele é muito grande, né, ele é bem grande, e muito, muito completo. Então, vamos supor que eu li Isaías 22 naquele dia, então eu venho aqui no comentário, tem a parte aqui sobre Isaías 22, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é o subtítulo de Isaías 22. Então, eu vou ler a introdução da sessão, esse comentário é bem dividido, bem bonitinho, então tem a sessão grande de capítulos, aí pra cada capítulo tem uma introdução, pra eu entender o contexto daquele capítulo e tudo mais. E aí, eu vou especificamente nas coisas que eu tive dúvida. Ele faz primeiro uma introdução, e depois ele tem um pra cada versículo, um comentário. Então, eu vou especificamente naquelas coisas que eu tive dúvida, e vou lendo, e vou grifando, e vou circulando, e vou anotando algumas coisas. E se eu tenho mais tempo, o seu capítulo é curto, eu leio um pouquinho mais de detalhe, sobre outros versículos e tudo mais. Eu já fiz algumas vezes de ler tudo, tudo, tudo. Mas, como eu tô tentando estudar, e é muita informação, eu fico meio de perder por ler demais. Então, eu tento equilibrar, eu leio as coisas principais pra eu entender, e pra eu digerir mesmo tudo aquilo. E até coisas que eu acho bem importantes, eu adoto na própria Bíblia. Então, eu tiro do comentário, anoto na Bíblia, pra que da próxima vez que eu vejo o texto na Bíblia, eu já lembre daquilo. Então, eu faço essas anotações meio cruzadas. O terceiro passo é eu vir aqui no meu caderninho, que eu também já mostrei ali no Instagram algumas vezes, já mostrei nos meus outros vídeos. Eu venho, então, escrevo a data, escrevo o texto que eu li, escrevo um versículo principal, e aí eu escrevo o que eu aprendi. Só que dessa vez, em vez de só escrever o que eu aprendi da Bíblia, eu já escrevo o que eu aprendi no geral. Muitas vezes, algumas coisas do comentário me chamam muita atenção, e é interessante que às vezes a gente fica com esse negócio de ah, estudar teologia e tal, é muito difícil, não tem nada a ver com a minha vida, mas muitas coisas que eu li aqui no comentário, mudaram a minha visão do texto e me ensinaram muito como devocional. Tanto que, quando eu fui comprar esse comentário, meu amigo lá do seminário me perguntou, olha, você quer um devocional ou você quer um comentário mesmo, tipo, comentário assim? E eu falei, não, eu quero um comentário assim, porque o devocional vai me guiar nas conclusões e eu quero chegar nas minhas conclusões. Então, enfim, por isso eu estou usando ele. E é muito interessante isso, gente, como não é nada de outro mundo. Na verdade, eu só estou agregando e crescendo e uma coisa que eu poderia estudar só para dar aula para outras pessoas, para ensinar, por exemplo, eu estou usando para o meu crescimento e claro que isso tem virado outros conteúdos, né? Como isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Então, eu venho e escrevo o que eu aprendi do versículo, o que eu aprendi do comentário, eu meio que contextualizo, né? O caderno está sendo um lugar para eu consolidar mesmo tudo o que eu estou aprendendo. E aí, quando eu quero, por exemplo, escrever um texto para o Instagram, quando eu quero preparar alguma coisa, eu já tenho tudo anotadinho aqui, que me ajuda muito. E, por fim, como o comentário, eu falei para vocês, né? Ele é bem completo, eu fico com medo de passar correndo e não aproveitar tudo que eu poderia. Como eu não tenho um prazo, depois de ter lido uma sessão inteira, tem a sessão do capítulo 1 a 5, depois 6 a 12, depois 13 a 27, se não me engano, ou depois de ter lido X capítulos, 5, 6 capítulos, eu faço uma pausa. E aí eu volto, por exemplo, foi a sessão do 6 ao 12. Depois dessa sessão, o capítulo 10, eu acho que eu não consegui absorver tanto. Então eu volto, faço uma devocional no capítulo 10 de novo e leio as partes do comentário que eu não tinha lido. Então, desse jeito, eu não vou frenética, assim, eu dou uma pausa e volto e vejo coisas que eu posso ter deixado passar. Eu queria encerrar falando sobre coisas que eu tenho aprendido. Estudando o livro de Isaías, que eu acho que se aplicam a todos os livros da Bíblia, assim, mas para incentivar você que está assistindo a estudar a Bíblia, né? Claro que você não precisa fazer dessa forma, você pode, por exemplo, escolher um dia da sua semana e falar, vou estudar o livro de Filipenses toda sexta-feira. Então, em vez de fazer o seu devocional, você faz um estudo mais detalhado. Claro, se você tiver muito tempo, você pode fazer tudo junto. Mas eu queria incentivar vocês com algumas coisas que eu tenho aprendido. Primeiro, a importância de conhecer o contexto, né? Parece que eu estou chovendo molhado, mas assim, quando a gente está lendo os profetas, a gente precisa conhecer reis, crônicas, a gente precisa conhecer o contexto da Bíblia, não adianta, a gente não vai entender a mensagem se a gente não entender o contexto. E mais ainda, né? Não só o contexto imediato ali do texto, o que estava acontecendo, mas o contexto num todo, um contexto histórico. E nisso, o comentário tem me ajudado muito, assim, com umas coisas históricas que eu não tinha noção. Reis da Babilônia, reis da Síria, relações que eu não tinha. Mas, por exemplo, se você tem uma Bíblia com referência cruzada, você já tem uma grande ajuda nessa parte de contexto imediato, do que estava acontecendo ali naquele momento. Segunda coisa, a importância de entender para quem o texto foi escrito, né? Claro, quando a gente está lendo a Bíblia, a maior parte dos textos foi escrito para o povo de Deus, porque os profetas falavam para o povo de Deus e isso foi registrado. Mas, por exemplo, eu falei no Instagram sobre Isaías 19, quando fala sobre uma sentença contra o Egito, né? E quando você lê, você, poxa, parece que está falando para o Egito, né? Não é uma sentença contra o Egito. Mas, na verdade, foi escrito para Israel porque Israel estava num contexto em que eles tendiam muito a fazer uma aliança com o Egito para se proteger de outros povos. Então, o profeta Isaías fala e registra isso no sentido de que Israel não faça uma aliança com o Egito porque o Egito vai ser destruído. O Egito é frágil como qualquer outra nação. Vocês têm que confiar no Senhor. Então, quando você lê o texto pensando no Egito, você fala, nossa, olha, o Egito vai ser destruído. Eles devem ter ficado bem desesperados quando eles leram isso. Mas, na verdade, o texto foi escrito para o povo de Deus para que eles olhassem e falassem, meu, o Egito não pode me proteger de nada porque é um povo como qualquer outro. Então, é muito importante a gente saber para quem ele foi escrito para que a gente tenha o sentido real naquele texto, para que a gente não invente coisa nas cabeças. Ele foi escrito para esse público, então eu preciso entender como esse público recebeu e qual o sentido dele ter sido escrito para esse público. A terceira coisa é saber por quem o texto foi escrito. E não só por quem o texto foi escrito, mas quais são os traços mesmo de quem escreveu. Claro que Deus é quem inspirou toda a palavra, mas cada autor tem ali as suas particularidades. Então, Isaías tem as estruturas das poesias que ele usa e muitas ironias e umas expressões que só aparecem nesse livro. Então, assim, é muito incrível quando você conhece e aqui o comentário me ajudou muito porque você vai percebendo a beleza do texto e também a questão do hebraico. O que eu conheço é realmente o que o comentário fala ou que eu vejo as pregações, mas quando você vê só a tradução, a gente tem que ter noção, é que a nossa Bíblia é uma tradução. Você perde muita coisa e aí uma raiz da palavra que é a mesma ali que faz uma conexão de duas coisas e você não saberia se não soubesse o hebraico. Então, nisso o comentário tem sido muito bom para mim, e eu tenho gostado muito de perceber essas relações e tudo mais. E por último, e acho que mais importante, a gente pode tirar conclusões erradas do texto que a gente está lendo. A gente pode fazer aplicações erradas simplesmente por não ter conhecimento. E é por isso que a gente precisa de muito temor quando a gente estuda a palavra. É por isso que Tiago diz que os mestres serão mais cobrados. A gente não pode ler e tirar simplesmente as conclusões que a gente quer porque é o que parece que está escrito no texto. Então, dois exemplos eu tenho assim de quando eu estava estudando o livro de Isaías 23 que fala contra Tiro. E eu já tinha visto em vários profetas falando contra a cidade de Tiro e tudo mais, mas eu nunca tinha feito a relação de que a cidade de Tiro é responsável pela corrupção religiosa, principal responsável pela corrupção religiosa de Israel. Porque ao mesmo tempo que de Tiro tem Irão, que é aquele que tinha aliança com Davi, com Salomão, que ajudou na construção do templo e tudo mais, dessa cidade vieram esposas de Salomão e começou o culto pagão em Israel. Então, assim, quando você vê uma sentença contra Tiro é uma sentença contra aquela que corrompeu a religião de Israel. Então, assim, é muito forte e você perde todo esse peso se você não conhece o contexto, se você não conhece mais sobre a cidade. Outro exemplo é mesmo Isaías 22 que fala que naquele tempo Deus os convidava a chorar, mas vocês só tiveram alegria, enfim, dá para fazer toda uma pregação só com a frase o que Deus te convida a fazer, né? Mas o contexto ali que está sendo usado é o arrependimento. Então, não é assim, eu não posso usar para qualquer coisa essa frase, eu preciso usar no contexto em que ela foi falada. Então, assim, muita coisa a gente pode acabar colocando no texto e não por má intenção, mas realmente por não entender o contexto, por não entender o que ele está falando. Então, a gente tem que ter muito temor quando a gente estuda a palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra que Deus revelou para nós. Então, a gente não pode simplesmente tirar as conclusões que a gente quiser. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo para alguém que está estudando a Bíblia ou que quer começar a estudar. Tenho certeza que ele pode abençoar alguém. E se vocês gostaram e não estão inscritos no canal ainda, não deixem de se inscrever porque semana que vem vai ter mais um vídeo sobre esse tema e agora eu vou mostrar um pouquinho mais na prática, então, como que eu estou estudando livros da isso. Espero vocês lá. Para hoje é só, gente. Fiquem com Deus e até mais.